Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, de quem a música a gente se entrega a um dos grandes sucessos do segundo semestre do forró? Natanzinho, Mari Fernandes ou Forro Real? Saiba toda a história por trás desta música e de quem realmente ela é Mas nesse vídeo de conteúdo eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com certeza, nesses últimos dias Você já deve ter ouvido a música A Gente Se Entrega Essa música que começou a viralizar primeiramente na voz da cantora Fernandinha Vocalista da banda Forró Real E após ela ganhar grandes proporções na voz de Fernandinha Fazendo sucesso gigantesco, diga-se de passagem, em todo o Nordeste Posteriormente tivemos outras regravações Como por exemplo, o cantor Natanzinho foi lá e gravou o videoclipe da mesma Onde já soma milhões de visualizações E não para por aí Posteriormente a cantora Mari Fernandes acabou regravando Mari Fernandes, que sem sombras de dúvidas, hoje é uma das maiores cantoras do Nordeste E aí ficou uma dúvida na cabeça das pessoas Afinal, de quem é a música A Gente Se Entrega Mas se você não viu, eu vou deixar um trechinho das três versões Para você dar uma observada Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega Pois é rapaziada, essa é a música A Gente Se Entrega Mas no forró, você gostou mais da versão de Mari Fernandes, Natanzinho ou Fernandinha da banda Forró Real Para vocês que não sabem, esta música já é uma música muito antiga E ela é da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões E é a composição do Maestro Pinóquio Essa música no cenário sertanejo, sem sombras de dúvidas Ela é uma relíquia e faz sucesso até os dias atuais Inclusive, Rio Negro e Solimões regravaram ela recentemente em um dos DVDs dele Porém, no forró já tivemos diversas versões Algumas bandas de Fortaleza já chegaram a regravar E no forró de teclado, claro que é mais o nosso público aqui Robério e seus teclados também Acabou fazendo um grande sucesso com ela E agora em 2023, Fernandinha aí do forró real Acabou colocando em seu repertório E a música ganhou essa proporção gigantesca E também tivemos Natan e Mari Fernandes Mas só lembrando a todos que não tem treta alguma Eu acho que na música no Aldertino todos nós sabemos Que todo mundo regrava música de um, de outro O importante é o público escolher com quem ele vai ouvir E você, ouve mais essa música na voz de quem? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é, rapaziada Lembrando a todos também que o link da nossa ação digital está aqui na descrição Caso você queira ganhar aí 5 mil reais com apenas 50 centavos É só acessar o link aqui na descrição, beleza? Bom gente, sou o de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês num próximo abraço e até qualquer momento Obrigado por você